Música Tu vai deixar eu tatuar teu braço ou não vai? Para com isso vai? Se meu pai me ver com tatuagem me bota fora de casa. Vamos prostar a porra com medo do pai. Música Isso aí rodando é sobre o que? Para registrar o vento. E o vento? Sempre ficar abrindo e fechando é um negócio muito estranho mas a pedra tem por mão. Música O senhor conhece alguém que tira dentro de ouro? Esse aqui eu conhecia. Conhece? Aqui que embora, vai para o céu, vai para o inferno. Vai para o mar. Tem Deus, pastor poderoso, criador do céu. Música Tem alguém aí? Música A senhora sentiu muita saudade? Eu sempre diverso enquanto eu venho dormindo. Vendo como? Assim, sonho. Música 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 Música